Fala galera da Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de CPM 2022 Car Park em novas atualizações E hoje eu estou aqui com o R32 Chavosidade, temos aqui também um MK2 do meu querido Kawan E temos uma venena aqui do meu querido Kodak A gente vai fazer uma brincadeira aqui, vou mostrar pra vocês mais algumas coisas que atualizaram Vou mostrar pra vocês também o carro de Fórmula 1 que parece que parou de dar os bans que estavam dando Então já deixa teu like aí mano, pra fortalecer a série que eu sei que você gosta demais dessa série aqui mano E eu gosto demais de trazer pra vocês quando vocês deixam like, quando vocês não deixam fica difícil né Então estrala o dedo no like aí e bora pro vídeo, puxa a vinheta Manos o negócio é o seguinte, mano o Kawan tá aí meu salvinha aí ó, só salvinha lá ó, Kodak também daquele jeito ó Todo mundo aí no estilo rapaz, e eu tô tipo como, carecão né, daquele naipe É, agora eu nem tenho barba mais né, ferrou, eu tenho que tirar essa barba desse boneco aqui Mas tá valendo, tô brincando, eu vou deixar a minha crescer de novo Comenta aí mano, você gosta de mim com barba ou sem barba, tá? Manos, olha só pra vocês verem, eu tô aqui com meu R32 né, nova aquisição Roubei no Kodak, tá ligado, cabulosamente, se liga só como é que o bicho tá Vou entrar aqui primeiro, calma que eu vou apresentar todos os carangões pra vocês Olha só, essa skin aqui foi eu que fiz tá, ficou bom né, qual que foi a nota? Zero né, vocês podem dar zero aí Eu botei uns tribal aqui de tubarão e lancei um adesivo bad boy ali Ficou chavosidade, esse R32 mano, é um dos novos carros da atualização nova, beleza? Vou dar um talentinho aqui, pode ficar aí viu gente, rapidão, só vou só Deixa eu ligar o carro aqui né, pera aí Rapidão ó, ó, se liga Nem mexi na relação, tá com o motor mais forte, tá ligado? Não tem body kit ainda, só tem aerofólio E tá pegando 400 aqui mano, tá ligado? Tá nice, tá ruim não Tá bom, tá bom, tá ligado? Tá ruim não, aí ó Aceleradinho daquele jeito, tá meio, meio cansado, tá ligado? Porque a relação aqui foi o Kodak que fez, não foi o Tio Soft O Kodak não sabe fazer relação não gente Tô brincando, nossa caramba, tirei o Kodak Caramba o Kodak Ó, mas tá pegando 400 Kodak, se te deixa feliz, tá pegando 400 Você nem mexeu na relação não, só turnou ela e trouxe pra mim Ah, então eu tô andando com o carro zero quilômetro Ah moleque, me respeita, R32 Zero KM é só aqui no canal Microsoft que você vê, mentira Você vê em outros canais também Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui Vou voltar lá, tá ligado? Que eu vou pegar ali o golfinho de manobra Pra quem não sabe aquele golfe ali, mano, ele tá esquisitaço, tá ligado? Ele tá, mano, bagunceira, né, Cauã? Cauã falou assim Que aquele golfe ali passa o Serol naquela veneno toda hora É verdade? Nós vamos conferir agora no canal É lesqueira Mano, eu tô doido... Hã? Veneno não aguenta não Não aguenta não? Ih, Kodak, o que você tem a dizer em sua defesa, Kodak? Tenho a dizer na defesa que na frente desse carro era o carro dele tinha 3 mil HP Não escutei o que ele falou Ah, então você usa clip, safadinho Ah, vamos Ele falou o quê? O carro, o Lamborghini dele tinha 3 mil HP, olha Olha Nós descobrimos Nós descobrimos É, rapaz Nós descobrimos Ah, mas cheguei, cheguei Quarto carro chegou Ou terceiro Depende, né? Ô, Maicon, bora arrancadinha nós dois, Maicon? Arrancadinha nós dois Esse carro aqui nem futriquei, pô Nem futriquei Esse carro aqui Esse carro aqui só tá de visual, tá ligado? Temos aqui um policy E temos aqui o golf Primeiro eu vou dar um rolê no golf Mostrar pra galera Você vai entrar em configurações e vai em card settings e vai colocar WD Já E vai deixar o VESP, o stability help e vai deixar só o ABS ligado Só o ABS? O automático O automático pra ele ficar ligado Beleza Vamos ver do que que esse trem é capaz Quer entrar aí? Entra aí É isso aí Eita nossa senhora Você falou que você ganha do carro? Ô, Kodak Chega aí Chega aí, Kodak Para do lado aí com a venena aí Bora ver essa febre Cadê? Cadê Kodak? Sumiu? Ele tem... Pegando a minha venena Ah, tá Se ele me chamar porra Em quatrocentos metros Vamos ver Agora eu quero ver Vamos ver Pera aí Ó, vou contar até três, hein Opa, pera aí Vem É Vai lá, o Calma vai contar pra nós aí Vai, conta aí Um Tá do lado, né? Não A frente aí, Doutor Aí Um Dois Três Aí Ué Gente, o cara pega aqui o carro Com o coração aqui Ué, o que aconteceu? O carro não tava passando de sessenta, não Descei, descei É Aí, ó Até mata o motor o carro do cara, mano Pera aí O carro do cara tem mata o motor, mano Tá ligado? Será que o motor do cara... Aí Entrei Tô aqui Tô aqui Cadê o... Que isso, mano? Mano, olha isso, velho Não tô nem te escutando, mano O ronco dele tá muito alto Caramba, mano 570 Que que é isso, produção? Só isso, ó Só isso? Deixa eu entrar nessa Bugatti aí Nessa Bugatti Veneno aí Bugatti Veneno Meu mundo é pequeno demais Gente, tem gente que fala assim Ô, Mike Mas isso não é uma Bugatti, não Isso é uma Lamborghini Mano É porque é uma brincadeira antiga que a gente tem aqui, tá? Então fique tranquilo Cadê a... Cadê? Ele foi lá pro outro lado da reta Ah, maneirão Aí jogou o que sabe Aí jogou o que sabe Então leva no eu lá no... Olha lá Eita, nossa senhora Se liga Se liga no acelheiro É, não pode bater, né? Bater morreu Vamos lá É, pera aí Não consigo ir na frente Caramba, mano Esse negócio tá andando Tá andando demais Deixa eu baixar o volume dessa jossa aqui Aí, ó Tá solcando esse negócio, hein? Poxa Eu que espero, cara Nossa Parou Aí E o microfone do Kodak jogando o que sabe Mas... Ah, agora ele passou direto Chega aí, mano Valeu pela carona aí, golfeira De nada, meu, mano Nossa, pera aí Rapaz, eu acho que eu vou virar Uber de... Eu vou virar Uber de veneno, hein? Tô quase pegando essa venena aqui Vou roubar essa venena também E aí, Doutor, como é que tá? Desliga o carro aí, mano Desliga não Desbloqueia aí pra eu abrir Pra eu entrar aí, mano Porra Tá bloqueado Caramba, mano Carro do cara Vivo Bloqueado Aí, vamos ver Vamos ver se essa venena tá andando mesmo Não vai, venena Só observando Afinal, ela é coisa de doido Pega, cara Ó, é Vamos lá 400 Não é eu buscando a venena, rapaz Tá buscando? Tô mesmo generador Ó, o problema é essa quinta marcha aqui Caça 630 E morreu E morreu E morreu Como é que é? A P1 pega mais final que a venena Ah, é? Então a gente vai ver no próximo episódio Então no próximo episódio A gente vai ver essa P1, mano Eu tô quase pegando esse carro Eu gostei desse carro aí, hein Goddard Nossa Só dar uma tonadinha Arrumar essas marchas Tão muito zoada Tá bonita Tá bonita Tá bonita Mano Muito obrigado vocês que estão aí No vídeo até agora Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho, beleza? O próximo episódio de Carpark Vai ter uma P1 aí Violenta pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da veneno do Gorf E do R32 E tamo junto, meus queridos Beijão pra vocês É nóis